Gente, nós queremos começar esse encontro de hoje com um grande grito de mãe. E o nosso grito de mãe hoje, ele diz o seguinte, Senhor, ensina-nos a rezar. Nós começamos esse ano da oração com Santa Teresa d'Ávila, e a primeira pergunta que Santa Teresa faz para nós é sobre a oração. E a nossa padroeira, que está aqui, Nossa Senhora de La Salete, que está conduzindo todos os nossos anos de caminhada de espiritualidade, o ano passado foi reconciliação, e esse ano é oração. E quando Nossa Senhora aparece para os pastorzinhos, ela faz uma pergunta. Fazeis bem a minha oração, a sua oração? E os meninos responderam mais ou menos. Mãe, esta pergunta tem acompanhado a minha vida esse ano de 2020. Só que na minha ingenuidade, eu achei que bastava estudar Santa Teresa. Mas Deus foi tão carinhoso conosco, que Ele permitiu que durante esse isolamento, a gente vivesse profundamente a oração. Hoje, a palavra em Lucas 11 vai nos mostrar que Jesus já começou a responder a nossa pergunta que nós fizemos para abril desse ano e que foi transferido agora para setembro. Sabe por quê? Porque Jesus quis nos ensinar na prática como Ele ensinou a todos os discípulos. E uma pergunta que a gente tem feito é o que é oração? Para que eu possa responder para a mãe, faço bem as vossas orações? Ou para que eu possa me ajoelhar aos pés de Jesus, como os discípulos fizeram? E dizer, Senhor, ensina-me a rezar. Porque eu, como os pastorzinhos, eu respondi para a Nossa Senhora que faço mais ou menos também as minhas orações. Só que olha que coisa bonita que é uma caminhada em Deus, com essas mães colocando o joelho no chão. Quando a intercessão, que é o serviço de súplica e também o serviço de espiritualidade, coloca o joelho no chão para que eu e a Aline, enquanto fundadoras, junto com a equipe, nós possamos ensinar, aprender e ensinar as mães a rezar. A primeira pergunta que eu fiz ao Senhor. Senhor, o que é orar? E a resposta do Senhor, ela é muito clara. Orar é falar, é dialogar. E diálogo pressupõe escuta. E tem uma historinha que está rodando aí na internet que eu achei que responde a essa minha pergunta. Uma historinha de um relógio que sumiu num paieiro, num paiol, no meio de um monte de coisas. E todo mundo procurava o relógio e ninguém achava o relógio. Uma criança entrou no galpão e saiu de lá com o relógio na mão. A primeira pergunta que fizeram, como que você conseguiu? E o menino respondeu, eu fiz silêncio. E quando eu fiz o silêncio, eu escutei o tic-tac do relógio. A oração do Senhor, para mim, ficou a grande lição. Mais do que falar com o Senhor. Orar é ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor é como o menino que silenciou o barulho interno para poder ouvir o tic-tac. Mãe, nesse momento, eu te convido. Eu vivi seis meses de isolamento, sem poder ter contato com nada. Saí semana passada para a missa de Nossa Senhora de La Salete e para vir aqui hoje, porque nós tínhamos um compromisso com a Canção Nova. E a Canção Nova mora aqui no meu coração. E nós viemos cumprir na certeza que o Senhor é fiel. Te convido a fechar os seus olhos e ouvir o tic-tac da voz do Senhor. Escuta mesmo para tudo que está ao seu redor. Escuta essa música que o Senhor quer dizer nessa manhã para cada uma de nós. Enquanto os músicos vão ali, um agradecimento a esses meninos que estão todos os anos aqui conosco. Deus abençoe, meus filhos. Hoje a gente não pôde se abraçar, mas o meu coração está unido a de vocês. Obrigado por fazer parte da equipe Mães que Oram. Nós somos Corações Unidos. A Canção Nova e Mães que Oram. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer. E a vitória eu alcançarei em nome de Jesus. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer. E a vitória eu alcançarei em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. E aí, a gente tem aprendido a não esmorecer. A rezar, porque a primeira coisa da oração, ao escutar o que Jesus quer, é entender a vontade de Deus. Olha que coisa bonita, porque quando eu rezo, normalmente eu digo o que eu quero. E na realidade, eu não tenho que dizer o que eu quero, mas eu tenho que ouvir o tic-tac do Senhor para dizer, Senhor, o que tu queres? Na quinta-feira, eu estava empolgadíssima com o encontro. De repente, chegou uma notícia que entristeceu muito o meu coração. E essas meninas foram de uma responsabilidade, de um carinho comigo, que quando eu dei a notícia no grupo daquilo que não seria possível, todas elas disseram, tia, nós estaremos com você intercedendo. Olha, maturidade. Há três anos atrás, elas teriam preocupado em aparecer, preocupada porque não estariam, estariam muito preocupadas com aquilo que elas queriam. Mas a pergunta delas, tia, o que será que o Senhor tem para dizer para nós? Gente, esse isolamento não foi em vão. Nós, como mães, pudemos chegar mais perto dos nossos filhos. Como mãe, nós podemos também ouvir o nosso tic-tac do coração. E esse ouvir do tic-tac fez a diferença. E, ao acalmar o meu coração, diante do exemplo de meninas muito mais novas do que eu, a coisa se resolveu e tudo deu certo. E hoje eu estou aqui com o meu coração cheio de alegria. Por quê? Porque elas, mais uma vez, vieram me ensinar a confiar na vontade do Senhor. Então, a primeira coisa, quando os apóstolos perguntam a Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar. E é tão bonito que no Evangelho de Lucas diz o seguinte, um discípulo. Esse um discípulo não tem nome. Para que cada uma de nós, para que cada um dos pais que estão sentados aí, dos avós, meu marido é pai e avô estão sentados aí, que nós possamos fazer a mesma pergunta para o Senhor. Senhor, ensina-nos a rezar. E a primeira resposta de Jesus a esse ensinamento, Ele respondeu, Dizem, Pai nosso. Não é o meu pai. Não é o seu pai. É o nosso. E isso faz toda a diferença. Na minha reflexão, quando alguém faz alguma coisa má para a gente, a gente diz assim, isso é com Deus. Como se diz, Deus castiga aí, porque Ele me fez mal. Só que Deus não é só o meu pai. Deus também é o pai desta pessoa. E uma das coisas que esse isolamento mais fez na minha vida foi aumentar a minha misericórdia, porque eu não tinha misericórdia. E nesse momento, eu pude entender um pouquinho do que é o amor do pai. Por isso, eu não sou mãe da Vanessa, do Ângelo. Deus me fez um convite para ser mãe de uma multidão. E esse nosso faz toda a diferença. A segunda parte, Jesus vem ensinar, Pai nosso que estás nos céus. Esse plural aí, eu acho muito bonito, porque tem muitas pessoas que pensam só na eternidade. Esquece que o céu é aqui. Se eu melhorar, o meu gênio às vezes fazia de um inferno aqui. E ao trabalhar isso dentro de mim, eu começo a criar céus aqui. Porque eu só posso vislumbrar o céu da eternidade se eu começar como Jesus a viver o céu aqui. Terceira parte do ensinamento, seja feita a vossa vontade. Gente, como é difícil fazer a vontade do Pai. Porque nós somos duras de coração. E na live de quinta-feira, o padre Delfonso falou uma coisa que mexeu profundamente com o meu coração. Quando ele mostrou a imagem de Nossa Senhora, eu queria, a câmera pode vir comigo aqui, observar que a Nossa Senhora, ela tem uma roupa, mas ela tem por cima um avental. a roupa dela é linda, mas é uma roupa com avental. O avental significa serviço. E nós estamos aqui, Senhor, a teu serviço. Porque não basta a pena eu levantar as mãos para o céu e orar. É preciso trazer esta oração até as pessoas que estão ao meu redor. E quantas vezes, Senhor, eu não consigo isso. Eu não consigo ser oxigênio para outra pessoa. Queria te pedir nesse momento que você fechasse, tampasse o nariz e a respiração. Experimente ficar sem respirar. Olha o que acontece na nossa vida. daí um pouquinho eu vou ficando sem ar. E nessa pandemia nós vimos quantas pessoas morreram com falta de ar. Algo que é gratuito. Oxigênio da alma é como a respiração. Assim como você puxa o oxigênio do ambiente, você, pela oração, você traz alma, traz vida a sua alma. Quando eu vi o título da minha pregação, oxigênio da alma. Vai experimentando, respirar, inspirar e expirar. Falando, Jesus, Jesus, parece uma coisa simples, mas isso tem ajudado o meu gênio. toda vez que alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu respiro e falo, Jesus, me ajuda. Isso é seja feita a sua vontade, porque aquela situação que eu estou vivendo pode ser a situação que vai ajudar a peneirar a minha alma. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os céus obedecem a voz do Senhor. O problema é onde? É aqui na terra. E nós, mães, conhecemos demais a desobediência de nossos filhos. Por isso, eu te convido agora a cantar conosco e lembrar sempre que a oração primeiro é fazer a vontade do Pai. Segundo, a perseverança de lembrar de inspirar e expirar, porque isso vai encher a nossa alma e vai transbordar tudo aquilo que o Senhor tem dentro de nós. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, se eu olhar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, 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 oh. Ele escolhia um tempo para orar. E a perseverança, gente, é porque nós temos muitas coisas que tiram a gente do foco de rezar. Não é verdade? É a panela que tem para lavar, só que Jesus vem nos ensinar. E isso foi o ensinamento do Padre Jonas que ficou no meu coração. Orar a vida, orar lavando panelas, como diz Santa Teresa d'Ávila. Orar dirigindo, orar quando você está brava. Orar, orar. Jesus orou e Jesus também ensinou os seus discípulos a orar. E nós hoje estamos aqui nesse encontro, na certeza, mãe, que Jesus está ensinando, em primeiro lugar, sempre a mim. Eu sempre lembro que tudo começa a partir de mim. Como tudo começa, mãe, a partir de você. Foi a mudança dos discípulos que permitiu que tudo isso que nós vivêssemos hoje pudesse acontecer. E tem uma coisa diferente nos discípulos. Quando Jesus morreu, durante o processo da paixão, os discípulos estavam fracos. Mas quando Jesus subiu aos céus, antes de subir, ele falou, volta para Jerusalém e ficai orai. E eles ficaram e Maria estava junto. Por isso, Nossa Senhora de La Salete, que é a nossa padroeira, nós te pedimos para esse encontro. Fica conosco. Traga o seu filho para perto de nós. Para que a gente possa mesmo transbordar a nossa alma de oração. Para que nós possamos sentir tanta falta do Senhor, como aquela pessoa que tem a cabeça jogada dentro do rio. E tenta respirar e alguém segura a tua cabeça. E você vai ficando sem ar. De repente, você solta a cabeça e respira. Esse é o Senhor. Esse é aquele que a minha alma precisa de ansiar. Esse é o meu anseio. Mãe, que também possa ser o teu anseio. Que você possa sentir falta do Senhor. Como alguém que tem a cabeça mergulhada na água do Espírito Santo. E aquele levantar de cabeça dos discípulos. E fez com que eles tivessem uma mudança de comportamento tão grande. Que eles foram capazes de ir para o martírio. São Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Mas também ensinou os seus discípulos. Vocês percebem que o discípulo pede a Jesus para ensinar a orar. O discípulo passa a ensinar. E nós hoje somos os discípulos. Agora, a Bíblia registra todo um caminhar de um povo orante e de um povo infiel. E aí, mãe? Hoje, você é um povo orante ou você é um povo infiel? Ontem foi meu aniversário e eu recebi milhares de mensagens. Quero aproveitar a canção nova e agradecer esse mundo todo que mandou mensagem. Mas o que mais me chamou atenção foi uma pergunta que fizeram para as mães. O que você aprendeu com a tia Ângela? Quando eu acabei de escutar essa mensagem, eu voltei atrás. E comecei a ouvir tudo de novo. E confesso que o meu corpo tremia. Sabe por quê? Porque como a gente não percebe que as nossas palavras impactam as pessoas. Como os nossos gestos são pedras de tropeço para alguém. Mas também, tudo aquilo que a gente faz em nome do Senhor, modifica a vida das pessoas. Por isso, todo o aprendizado desse povo e meu com estado de choque que eu fiquei ontem, foi entender o que eu estou ensinando para as pessoas que estão ao meu redor. Mãe, eu tenho certeza que você quer o teu filho na igreja. Eu tenho certeza que você quer que o seu filho seja um filho orante. Mas eu te pergunto, o que você tem ensinado para ele, não com palavras, mas com exemplo. Porque Senhor ensina-nos a orar, não veio só do Pai Nosso. Veio daquilo que transbordou do coração do Senhor. Porque a oração, ela não brota no vazio. Ela brota no interior. E isso é muito importante na nossa oração. Olha que bonito. E foi interessante que na hora que ele fala assim, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus vai dizer, Pai, esse Pai fica ressoando na minha cabeça. Porque quando a gente ora, nós achamos que Deus é padrasto. Quantas vezes, mãe, você já disse que Deus tirou o seu Pai? Que Deus fez algo errado? Que Deus fez? Quando é coisa boa, é mérito meu, é mérito seu. Nosso Pai é um Pai que ama com muito mais perfeição do que nós amamos. E a nossa opção de dirigir para esse Pai, e esse foi o nosso, o meu grande aprendizado. Eu não falo para um Deus abstrato. Eu não estou dizendo Deus, não. Eu digo um Deus que está dentro de mim. Santa Teresa d'Ávila ensina que a grande viagem, a grande descoberta, não é você sair procurando Deus, mas é você sair procurando Deus dentro de você. Entra no seu castelo interior. Entre como aquele menino entrou no paiol. E escuta o tic-tac da voz do Senhor. A outra questão, que nós queremos ser pregadores. Quando a Moninha abriu a escola de São João Batista, jorrou de mães querendo orar. Gente, a pregação que a gente faz aqui atinge milhares de pessoas. Mas o meu dia a dia com quem está do meu lado, é onde às vezes eu prego sem abrir a boca. Uma das mensagens que eu recebi ontem, foi de uma mãe dizendo que nas reuniões pelo Zoom da vida, que eu fico encostadinha, que eu fico naquela cadeira do papai, encostadinha. Aí ela fala assim, a tia está tão cansada que ela está encostada. Quando alguém fala alguma coisa que não ficou clara, ou que fere aquilo que Deus pediu, que eu levanto e falo. Eu nunca tinha percebido isso. Mas o corpo da gente fala. Olha como você evangeliza ou você afasta as pessoas. Então, isso é importante na nossa oração. Mãe, que hora é como é que é? Que a gente canta? Que a gente tem que melhorar? Confiante em Jesus, resistente, aprovação. Não tem tempo ruim, né, Ângela? Não tem tempo ruim. E isso realmente é uma característica dessas mães. Não tem tempo ruim. Né, Ana Paula? Nem que a gente fica no aeroporto de Guarulhos. Mas vocês estão junto comigo. Olha que coisa bonita. Tia, nós estamos com você. Nós ficamos no aeroporto de Guarulhos. Gente, porque nós somos mães perseverantes. Vamos? Por isso cantamos assim. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor 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 É interessante que no seguir da palavra aqui em Lucas 11, diz o seguinte, dai-nos a cada dia o pão cotidiano. Olha o carinho de Jesus. Ele sabe que nós somos humanos. E Ele sabe que a gente vai pedir coisa material. E Ele diz, filha, não se preocupe. É o pão de cada dia. Viver a cada dia foi um aprendizado desse período de isolamento. Quando começou, as pessoas falavam, vai ter encontro, não vai ter encontro? Como é que vai ser? Vai ter? As pessoas estavam ansiosas. Eu já estou com cinco anos para frente. Eu estava com o meu calendário todo montado. Foi tudo para o chão. Então, dai-nos o pão de cada dia. Não só o pão material, mas também a nossa oração tem que ser diária. Assim como nós pedimos o pão para nos alimentarmos todos os dias, nós também temos que pedir a oração para todos os dias. E Ele diz, e perdoas os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Gente, como é difícil. Eu me sinto muito nesse processo de perdão, como aquele devedor com Jesus. Vou botar em real, para ficar mais fácil, que devia ser R$ 100,00 para o seu senhor e pede perdão. E o senhor perdoa. E ele volta para o irmão, que deve R$ 50,00, e ele não quer perdoar. Senhor, eu quero te pedir perdão para que a minha oração possa chegar ao céu. Que o senhor nos lembre o ano passado, o ano da reconciliação, o ano que nós, mães, procuramos limpar tudo o que estava no nosso coração. Mas, senhor, ao longo do tempo, a gente vai acumulando de novo. Vai passando um dia, vai passando dois, a mochila vai ficando cheia de novo. Ajuda-nos, senhor, a rezar e a tirar esse peso dentro de nós. A perdoar, a ser misericordioso. O ano passado, o Zé falou uma coisa comigo que ficou muito forte no meu coração. Ângela, você precisa de amar. Porque eu sou muito de fazer. A minha forma é... Está bom, está. Vou fazer isso, está. Ok. E, muitas vezes, eu esqueço de amar. E isso o senhor veio ensinar nesse ano de oração. Senhor, ensina-nos a orar. E o mais importante, quando ele encerra a última parte do Pai Nosso, ele diz para nós, e não nos deixeis cair em tentação. Porque, mãe, eu acabo de falar aqui, vou aqui para dentro e caio. Eu não sei se acontece isso com você, mas comigo isso sempre acontece. Eu me proponho, como diz São Paulo, a fazer o que eu quero e acabo fazendo aquilo que eu não quero. Nesse momento de oração, eu te convido a colocar a mão no coração. Acalma o seu coração. Vê se você escuta o tic-tac do seu coração. E nesse tic-tac, vai pedindo ao Senhor a segunda graça importante. A primeira é fazer a vontade do Pai. Segunda, entrar em relacionamento profundo com Deus. A nossa oração. A pergunta que eu tenho que responder na minha pregação. Como devemos orar? E para quê? O como o Pai Nosso nos ensina. O para quê? Porque nós devemos rezar para fazer a vontade do Pai e para ter um relacionamento íntimo com Ele. Canta, mãe, porque a gente tem muita dificuldade. Eu tenho, não sei você. Vocês têm também? Sim. Ângela Santa Tereza fala da determinada determinação, né? De insistir, de orar. Mesmo que venha dispersões na nossa cabeça, a gente insiste e ora. E é isso que nós queremos firmar no nosso coração. Na nossa vida, não só nesse ano da oração, estamos aprendendo aqui, mas queremos levar na nossa vida. Por isso que a gente repete e repete com a vida. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. Vamos cantar isso e traz essa verdade agora para o seu coração, para a sua casa. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. É, em todas as situações. Eu oro, todos os dias, todos os momentos. Proclamo, é Senhor. Eu oro, confio, 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 proclamo, é Senhor. Interessante, não é? Que esse ano estava marcado para a gente lançar esse livro aqui em abril. Oração de mãe move o céu e conduz a Deus. E a hora que a gente pensava nesse título aqui, porque esse livro é o livro base nosso, nós tivemos que fazer um lançamento pela internet, mas eu gostaria de registrar esse livro meu e do padre Daniel, que chama Uma Oração de Mãe. E sabe o que eu aprendi nesse livro? Que foram os tipos de oração. A oração do silêncio com o padre Renato, a oração da música com o padre Rodrigo. Cada um veio ensinar para a gente uma forma de oração. E como Deus é porção dobrada, como o encontro é agora em outubro, nesse caminhar de lives da vida, nós tivemos o quê? Que começar a rezar os terços. E alguém falou assim, Ângela, que luta que é você ter vários terços separados. E aí, olha a ideia que surgiu. E esse é o lançamento do dia de hoje. Nós estamos aqui pedindo. E aí, eu quero estender as minhas mãos para você. Pedir mesmo que vocês adquiram, não só pelo produto, mas eu lancei um pedido de presente de aniversário. Eu falei, olha, o meu presente de aniversário é a gente fechar a campanha da Canção Nova, que nós estamos só com 75 ontem. Hoje eu não vi. Então, mãe, eu te convido, porque nós vamos evangelizar e trazer força e coragem para a Canção Nova. Brasil, eu proclamo e clamo que a gente possa ser generosa com o nosso coração de mãe. Tem também o terço pelos filhos, que pediram. Então, a Lini trouxe aqui para mim o livro da reconciliação, que é a outra parte que a gente viu do ano passado. Então, para a mãe que está me ouvindo pela primeira vez, o ano de 2019 é o ano da reconciliação, o ano de 2020 é o ano da oração, o ano de 2021 é o ano da Eucaristia, já está o livro no forno para lançar em abril, depois, em 2022, o ano da penitência e depois, em 2023, a missão. Ou seja, nós estamos fazendo aquilo que é o tema do nosso encontro. Nós vamos pedir a Deus para ensinar a gente a rezar, depois nós vamos praticar na Eucaristia e na penitência, e depois, no último ano, sair em missão, já como pessoas, como a espiritualidade, como os discípulos, antes do batismo do Espírito Santo e depois do batismo do Espírito Santo. Outro como que perguntaram, por isso que eu trouxe aqui, o como, o terço, é uma forma que eu tinha que responder essa pergunta. Nesse livro aqui vão estar todos os temas, clamando com poder no caminho da santidade. Segundo, nós estamos famintos da Eucaristia. Eu não sei vocês. Eu já consegui comungar três vezes depois dessa pandemia. Eu não sei qual foi o seu sentimento ao voltar à mesa da Eucaristia, mas o meu sentimento, primeiro, foi de uma vergonha profunda a Deus. Quantas vezes eu fui à mesa da Eucaristia, como Nossa Senhora de La Salete fala, como cães vão ao açougue. Perdão, Senhor, porque eu realmente não sabia rezar, não sabia valorizar a Tua presença. O isolamento serviu para que eu sentisse uma fome tão profunda que eu pudesse entender a oração através da Eucaristia. Por isso, você que reclamou tanto que as igrejas estavam fechadas. Eu te pergunto, quantas vezes as igrejas tiveram abertas noite e dia e você nunca achou um tempo para ir adorar? Ou, quando você ia à adoração, você contava no relógio o tempo que faltava? Feche seus olhos, mãe. E vamos pedir, fazer desse momento um momento de grande oração. Um momento onde a gente já vai pedindo e agradecendo. porque eu tenho tanta confiança quando eu peço alguma coisa a Deus e as meninas sabem disso quando eu acalmei meu coração na quinta-feira e falei, Senhor, só sabe de tudo que está dentro do meu coração. Só sabe o que nós estamos fazendo para estar lá. Por isso, eu te peço, me dê de presente. e eu ganhei sem pedir o que eu queria. A pessoa no zap entrou em contato comigo e falou, está tudo bem? Estou triste por causa de uma coisa. Deus coloca anjos no nosso coração. A tua oração, se for da vontade de Deus, ela não chega à terra sem chegar ao céu. recolhe as tuas lágrimas. Eu tenho ficado emocionada porque eu fiquei muito tempo fora. É um prazer estar falando para você, mãe. E eu queria convidar a Aline, que é a co-fundadora. Queria convidar a Cristiane, que é a coordenadora do grupo fundador. E a Camila, que é a coordenadora do Espírito Santo. Essas meninas têm uma novidade para vocês. Não é verdade? Vai sair do forno quentinho, não é, tia? Vai sair do forno quentinho. É isso aí. Bom dia, mães. Vem novidade por aí, sim. Essa pandemia nos exortou mesmo a trazer transformações. A gente teve que se reinventar até para estar perto de vocês, já que não podíamos estar presencialmente. E o mundo é assim. Num tempo passado, a gente tinha datilografia, tivemos que nos adaptar com o computador, e depois veio o telefone discado, depois veio o telefone celular. E agora, nessa pandemia, tivemos que conhecer o Zoom, baixar Telegram, para conseguir estarmos mais próximas. Então, a gente precisa se adaptar nisso. E você, do movimento, não pode ficar de fora dessa transformação. A gente vai se transformar junto, e estamos trazendo uma novidade muito bacana por aí, junto com outras que já vieram, que a Aline e Cris vão me ajudar a contar aí para vocês. Tia, vai ser uma grande oportunidade para muitas mães que desejarem se aprofundar. Aprofundar no conhecimento da nossa igreja. A nossa igreja, infelizmente, está vazia, e nós precisamos encher a nossa igreja. E isso, nós precisamos com o conhecimento. Então, nessa área, vai ter muito conteúdo de profundidade. Nós amamos o que conhecemos, e nós temos que conhecer profundamente a nossa igreja, que é maravilhosa. E o mais legal é que todas nós vamos poder participar. Não é porque você está em outra cidade, outro estado, sua casa não chega em formação, vai chegar até você, de uma forma exclusiva e VIP. A área de membros do movimento de mães vai estar disponível disponível a todas nós mães, não é, tia? Vai ser muito bacana. O que é comunidade de membros? Então, a comunidade de membros foi o que a Camila falou, é uma forma digital de chegar até você. Não tem a Google Play? Mais ou menos isso, claro que a Google Play é muito maior do que tudo isso, mas vocês vão ter oportunidade. Pela internet, eu sei que tem todo mundo um pouquinho de medo, eu também tinha, tá, gente? A gente teve que se virar nos 30, não foi, tia? Com certeza. Você sabe, Aline, o que eu achei mais bonito desse período da pandemia foi aquela senhora de 85 anos com o neto ensinando a entrar no Instagram. Então, você, mãe, vai chamar o seu neto, vai chamar seu filho, para aproximar, nós estamos aprendendo a conhecer o mundo dos nossos filhos e dos nossos netos. E o mais importante, mãe, mãe formada, família? Restaurada. e é isso que nós queremos nesse ano da oração. Nós queremos pedir a você, mãe, que se aprofunde, olha quantos livros a Canção Nova tem, olha quantas coisas boas nós vamos colocar nessa plataforma, para que a gente possa estar diante do Senhor, conhecendo. Quando o teu filho perguntar quem é Jesus, você vai poder explicar pelo estudo e pela experiência. E de uma forma simples e clara, que vai cair dentro do coração dele, porque não adianta a gente falar palavras lindas e não saber colocar no coração mesmo de quem precisa atingir. Então, essa área de membros vem para você, é um presente nosso do movimento, vai ser uma área de estudo, uma área onde vocês vão poder tirar muitas dúvidas e se aprofundar, como diz a Cris, não é, Cris? Uma área de estudo, de muito conteúdo, de muita profundidade. Aline, eu queria te fazer uma pergunta, filha, que você abrisse o coração para as mães e conta quem era a Aline sobre estudo e quem é a Aline hoje, porque muita gente deve ser a Aline de ontem. A Tia Ângela adora isso, mas eu vou falar, já vou abrir, meu livro está aberto mesmo. Eu era aquela menina do fundão da escola, ficava lá no fundão, aquela lá do último, eu só chegava na escola. E aí eu falei que Jesus queria uma grande transformação na minha vida. Falei que depois do movimento, eu acho que eu sou a pessoa que mais estuda nesse movimento, toda hora vem um livro. Aline, esse aqui você tem que ler. Eu falo, meu Deus do céu, Deus tem algum propósito, senhor. Eu comecei a ler e vou falar que faz uma grande diferença quando você entende para você falar. E foi muito bacana, eu estou cada vez mais apaixonada pela palavra e pelas formações, porque as nossas formações são muito lindas, não é, Tia? E é interessante que eu fiquei muito emocionada quando, semana passada, a Aline deu uma formação na Escola São João Batista e ela falava com profundidade e não mais rasa como no início. Isso é aprofundamento. Camila é muito estudiosa, então foi mais fácil o percurso. E a Cris tem sempre muita espiritualidade. E nós quatro, gente, temos, com a graça de Deus, com a orientação do padre Antos e de Dom Luiz, tentado levar vocês da melhor forma que a gente tem conseguido. Feche os seus olhos e vamos encerrar com esta oração. Que o senhor possa mesmo ir ao coração de cada mãe e pedindo mesmo, impõe as mãos, filhas, que a gente possa pedir a graça do senhor de tudo aquilo que está na palavra. Pai, meu pai, como é gostoso, senhor, te chamar de pai. O quanto isso mexe com o meu coração. Olha, senhor, como é doce te chamar de pai. Mas o senhor vai colocando no meu coração que muitas mães não conseguem dizer pai porque tem dificuldade com o seu pai da terra. Por isso, eu te peço, senhor, com toda a autoridade espiritual do movimento que está aqui, representada por nós. que o senhor, em nome de Jesus, o senhor possa ir curando corações de mães tão machucadas pela falta de pai, pelo pai agressor. ontem a Paula e o padre Adriano Zandonano Sorrindo para a Vida contaram testemunho de uma menina que aos seis anos foi violentada. Se tornou prostituta e depois, assistindo o programa Sorrindo para a Vida, retomou a casa do pai. Senhor, que essas mães que estão sentadas ou aquela mãe que ainda não está com a televisão ligada traz o chamado no coração. Traz o chamado, senhor, para que ela possa sentir todo o amor do pai, todo o amor carinhoso para que a gente possa dizer de boca cheia, pai, meu pai, nosso pai. Mas nós queremos te pedir também a intercessão de Nossa Senhora de La Salete porque muitas de nós temos dificuldades com as nossas mães, com a figura materna. Senhor, venha curar nossos corações para que eu possa dizer também, minha mãe, eu não sou filha de chocadeira. Olha que palavra linda que veio. Como Deus é simples, não é verdade? Ele não tem palavras difíceis. Nós temos uma mãe. Nossa Senhora, cura, Senhor, que a tua lágrima que cai no coração, que quando cai no crucifixo, as lágrimas de Nossa Senhora de La Salete secavam durante a aparição, que as nossas lágrimas também de filhas mal amadas, mal queridas, possa, nesse momento, ser curada na profundeza. Na profundeza. Vai, Senhor, ao encontro dos nossos filhos e cura, Senhor, todos os nossos filhos. O Senhor nos diz na palavra também, santificado seja o seu nome. Padre, antes, outro dia brincou com a figurinha que a gente usa, Deus viu. Gente, nós precisamos de santificar o nome de Deus. Cuidado como nós estamos usando o nome de Deus em vão. Peça ao Senhor. Senhor, vem em socorro da minha boca, Senhor, do meu pensamento, que eu possa ter temor ao falar o teu nome, porque o teu nome tem poder, mas que eu tenha coragem e desse temor para dizer para as pessoas em nome de Jesus, levanta e anda. Olha que bonito. Levanta e anda. Mãe, você que está cansada, você que está deprimida, filho, filha querida, você que está aí deprimida, nós te pedimos nesse momento, levanta e anda. Senhor, nós queremos te pedir que venha a nós o vosso reino. Senhor, como o Senhor quer que o seu reino esteja no meio de nós? Mas, Senhor, como eu não te escuto, como eu não sei respirar oração para poder santificar e fazer a Tua vontade. Dai no Senhor o pão de cada dia. Senhor, eu tenho vivido com tantas mães o desemprego, tenho vivenciado, Senhor, a falta de comida nas mesas de muitas casas de mãe que ora. Eu venho te pedir como aquela viúva que recebeu a visita do profeta e que só tinha a última porção. Tem muitas pessoas que têm a última porção. Eu te peço, Senhor, dobre essa porção. perdoai os nossos pecados. Senhor, como somos pecadoras. Nós viemos rindo na van porque tem uma amiga minha que diz que não tem pecado e o coração dela é puro mesmo, mas o meu não é não, Senhor. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados e quero te convidar, mãe, aquele paralítico que Deus perdoou, Jesus perdoou os pecados antes de mandar que ele se levantasse. Por isso, peça perdão. Nesse momento, procure o seu pároco. Foram seis meses dentro de casa. Peça perdão, mas libera o seu perdão porque também nós somos magoadas e uma coisa que me ajudou muito a perdoar as pessoas porque a pessoa quando nos magoa, ela nos magoa a partir da ferida. O problema não sou eu, o problema é a ferida do outro que grita alto. Por isso, Senhor, cicatriza as nossas feridas emocionais. Mas, acima de tudo, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Como eu sou fraca, Senhor. como eu preciso, mas como mãe que ora, em nome de Jesus, eu peço de Santa Tereza a determinada determinação. Eu não sei se as pessoas gostariam que a minha determinação fosse maior, não, porque dizem que eu já sou determinada demais, mas eu queria pedir uma determinação no caminho da santidade. Senhor, venha em meu socorro, porque para fazer as coisas acontecerem no movimento, eu não tenho dificuldade, mas no caminho da santidade, Senhor, como eu preciso. Por isso, nós nos unimos cantando. se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer, e a vitória eu alcançarei, no nome de Jesus, oh, no nome de Jesus, oh, no nome de Jesus, oh, oh, eu ouro, seu nome desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer, confie, espere, no nome de Jesus, oh, no nome de Jesus, oh, no nome de Jesus.